Oi, oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Aurinha e você está no canal Aurinha Fala. Hoje eu vim responder pra vocês a tag Uma Só Palavra. A tag consiste em perguntas que eu vou ter que responder usando apenas uma palavra. Vai ser bem difícil porque eu amo falar. Como sempre, eu vou pegar meu notebook pra poder me auxiliar. Então, se eu estiver olhando aqui pra baixo, é porque eu estou olhando as perguntas. Caso em algum momento vocês notem que eu estou suada aqui no vídeo, não liguem, não se importem, finjam que não estão vendo. É porque está calor, o calor do Rio de Janeiro está terrível. Aqui de Nova Iguaçu, então, está pior ainda. Então, eu estou aqui nessa sofrência, passando calor pra eu poder gravar. E eu não ia deixar de gravar só porque está calor. Então, vamos seguir assim? Bora suadinha mesmo? É nóis, pega esse rolê. Inclusive, fica o apelo aí, tá? Pra alguém que quiser me dar um ar-condicionado, botar aqui no quarto. Eu vou gostar bastante. Primeira pergunta, onde está o seu celular? Logo, eu sou a princesa. Seis, seu objeto preferido? Celular. Sete, seu sonho da noite passada? Esqueci. Oito, sua bebida predileta? Refrigerante? Nossa, gente, minha Nutri vai me matar. Meu Deus, mas é, minha bebida preferida é refrigerante. Nove, o carro dos seus sonhos? Grande? Dez, quarto onde você está no momento? Bagunçado. Onze, seu ex? Esqueci. Doze, seu medo? Solidão. Treze, o que você deseja ser em dez anos? Mãe. Essas coisas são muito difíceis com uma só palavra. Meu Deus. Quatorze, com quem você passou a noite passada? Sozinha. Quinze, o que você não é? Ai, que difícil com uma palavra só. Eu não sou... Velha. Velha. Não sou velha. Apesar de me sentir velha em muitas vezes, mas eu não... não sou velha. Dezesseis, o que você fez por último? E eu... Ai, que mal palavra. Eu... Acordei. Dezessete, o que você está usando? Roupa. Dezoito, livro predileto. Ai, muito fácil. Meu livro predileto é Extraordinário. Ele está bem aqui. Ai, deixa eu pegar. Extraordinário. Meu livro predileto. Dezenove. Última coisa que você comeu? Jantar. Vinte, sua vida. Nossa, minha vida. Com uma palavra. Meu Deus. Feliz. Vinte e um. Seu humor. Alegre. Vinte e dois. Seus amigos. Fechamento. Fechamento. Vinte e três. Em que você está pensando no momento? Respostas. Vinte e quatro. O que você está fazendo no momento? Gravando. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Seu verão. Quente. Vinte e seis. O que está passando na sua TV? Cara, minha TV está desligada. Então é... Nada. Nada. Está passando nada. Vinte e sete. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Vinte e oito. Quando você chorou pela última vez? Esqueci. Gente, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. É muito difícil eu chorar. Então eu realmente não sei. Esqueci. Vinte e nove. Escola. Saudade. Trinta. O que você está escutando no momento? Nada. Trinta e um. Atividade predileta dos finais de semana? Sair. Sair pode ser com os amigos, com o namorado. Eu gosto de sair. Trinta e dois. Profissão dos sonhos? Blogueira. Trinta e três. Seu computador? Sofredor. Tadinho. Meu computador está tão sofrido. Mas a gente se ama. Trinta e quatro. Do lado de fora da sua janela? Sol. Trinta e cinco. Cerveja? Nunca. Nunca mais. Trinta e seis. Comida mexicana? Indiferente. Trinta e sete. Inverno? Amor. Muito amor. Trinta e oito. Religião? Evangélica. Trinta e nove. Férias? Vida! Quarenta. Em cima da sua cama? Eu. Quarenta e um. Amor? Família. Bom, pessoal. Essas foram as minhas respostas para essa tag. E não foi tão difícil assim, né? Responder com uma palavra só. Mas é muito difícil. Eu quero muito falar várias coisas, mas não dá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dá um like também, só para dar uma moral. Não tem problema não. A gente não vai brigar por causa disso. Mas é para lascar a voadora, hein? É para vir na maldade no like. Dá um like logo aí, o que você está querendo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vem fazer parte da Família Aurinha Fala. Deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Estão sempre aqui na tela ou aqui embaixo no box de descrição. Eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e tchau!